Está prevista para esta quarta-feira, após a abertura dos trabalhos do Legislativo, a votação pelo Senado da medida provisória que define regras para a incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. Já aprovada pela Câmara, a MP garante aos pacientes que se a Agência Nacional de Saúde suplementar não se manifestar dentro do prazo de 120 dias após o pedido inicial, prorrogáveis por mais 60 dias, o tratamento será automaticamente incluído no hall de procedimentos até decisão. A MP obriga a disponibilização de medicamentos contra o câncer, de uso oral e domiciliar, inclusive aqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar. Esse fornecimento deverá estar em conformidade com a prescrição médica e os remédios deverão estar registrados na Anvisa com uso terapêutico aprovado para tais finalidades. A aprovação da MP, que tem Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, na relatoria, fez parte de um acordo para o Congresso manter o veto total do presidente Bolsonaro ao projeto de lei de regufa e do Podemos do Distrito Federal, que facilitaria o acesso a remédios orais contra o câncer. O senador cobra há bastante tempo a aprovação da proposta. Essa é a vida real das pessoas. Quando a gente era menor, a gente era criança, não existia quimioterapia oral. Toda quimioterapia era endovenosa. A pessoa, quando tinha um câncer, tinha que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. E os planos de saúde pagavam todos os tratamentos de câncer. Com o surgimento da quimioterapia oral, os planos passaram a não pagar essa parte. Então já tiveram um lucro. Eu não estou dando prejuízo para os planos com isso, não. De acordo com a MP, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou a seu representante legal em dez dias após a prescrição médica. Será obrigatório comprovar que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.